Gente, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a minha playlist gospel. Claro né gente, eu sou cristã, então você só pôde esperar uma playlist gospel, né? Não é uma lista muito gigante, eu selecionei os meus favoritos, tá? Nacionais e favoritos internacionais. Eu espero muito que vocês descubram algum ministério no meio dessa lista toda que vocês ainda não ouviram. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu compartilhar essa lista com vocês, essa lista super nova, se inscreve no canal, tá? Dá um like, compartilha. Eu fiz uma pequena lista de bandas nacionais e uma pequena lista de bandas internacionais que eu curto muito, que eu sou muito tocada pela letra, pela melodia, pelo modo que eles adoram. Depois que eu saí do Brasil, o meu gosto musical mudou muito, né? Graças a Deus. O número 1 da minha playlist nacional é o Ministério Avivá. Claro né gente? O Ministério Avivá é um ministério completo. É, tocam bem, as letras são bíblia pura, são adoração, tocam mesmo no profundo do nosso coração. Eu adoro, super indico pra vocês, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá, confere, porque são músicas abençoadas mesmo. Eu super indico o Ministério Avivá. Só em ti confiarei, eu nada perverei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Número 2 da minha lista não podia faltar a Gabriela Rocha, tá? Me identifico super com ela, porque ela simplesmente adora, ela se entrega no púlpito, sabe? Ela se entrega naquele momento de adoração, e eu sou tipo assim na igreja, tá? Quando o negócio vem, o poder de Deus vem, eu danço mesmo, eu glorifico mesmo. Super me identifico com a Gabriela Rocha, e com certeza você já conhece, né? Um outro ministério também que eu conheci esse ano, faz só alguns meses, é o ministério Adoração Central. Gente, vocês precisam ouvir as músicas deles, é o que diz já o ministério, a adoração central, é pura adoração, as letras totalmente profundas, sabe? Que tocam mesmo, que tu sente ali, Deus pertinho. Super indico também. É ser eterno, Deus teu sempre, soberano, omnipotente, tu és digno único. Rei dos reis maravilhosos, invencível, glorioso, tu és digno santo. A minha lista de ministérios nacionais é muito pequena, até porque, vamos ser sinceros, a gente ouve uma música 20 mil vezes. Todo ano a gente descobre um ministério, ou uma música, e se apaixona, e ouve ela o ano inteiro. Aí no outro ano, a gente descobre outro ministério, e ouve aquele ministério o ano inteiro. Então é mais ou menos isso, eu não tenho uma lista muito grande, porque a gente é assim, né? Não posso deixar de citar a Priscila Alcântara, gosto muito dela. Não são todas as músicas, assim, que... como que eu vou te dizer? As letras são maravilhosas, mas não é toda a melodia, sabe, dela que eu gosto. Mas tem uma e outras músicas, assim, que eu amo mesmo, que é super powerful. Adoro, super indico também. Ai, gente, agora vem a parte que eu mais gosto. Ministérios internacionais. Claro que na minha playlist internacional, o top pra mim é a banda Jesus Culture, porque simplesmente a King Walker adora mesmo, assim, de uma forma... Olha, não tem como não sentir a presença de Deus através dessa banda internacional. Depois que a gente aprende inglês, né? Apesar que muitas músicas têm traduções, claro, mas depois que tu aprende inglês e tu... Nossa, é uma coisa, assim, tão impactante as letras internacionais. É... são adorações puras. Não são músicas que ficam falando de vitória, de, né, vingança... Coisas sem sentido. As músicas internacionais são totalmente voltadas pra Deus. sobre adoração, sobre o amor, a graça dele, o poder dele. Isso, assim, é fascinante. Não tem como não sentir a presença de Deus. Então, o top número um da minha lista internacional é a banda Jesus Culture. Overflowing, 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 overflowing In this place tonight And the waters rise, and the waters rise, and the waters rise tonight E nations rise, and the waters rise, and the waters rise se nie are made, In this place the降 no more timeerem In this place, in this place you wanna turn me into my presence. In this place, ó Holy Spirit, ah Holy Spirit, you are welcome of me. Número 2 da minha lista também que eu super indico é a Betel Music, né, gente? Eu ponho no YouTube os cultos deles, né, que eles fazem todos os domingos E as letras, assim, também são maravilhosas, são poderosas Adoro a Betel Music, gente E as letras, assim, também são poderosas Gente, essa dica eu acho que muita gente não sabe, não conhece essa banda Mas eles são simplesmente fantásticos, pra glória do Senhor, assim É muita unção, sabe? A letra deles é maravilhosa A banda se chama United Pursuit Gente, essa palavra é muito chata de dizer, mas tá aí na descrição, tá? O nome da banda certinho E são simplesmente maravilhosas Eu tô apaixonada por essa banda, gente Fica a dica Eu tô apaixonada por essa banda, gente? Eu tô apaixonada por essa banda, gente? A cantora da BTL Music, Stephanie Frizzle, ela tem um CD solo e eu amo. São músicas mais lentas, tá? Algumas mais ou menos assim, editadinhas, mas são músicas muito profundas. A sensação que tu tem quando tu ouve a letra é que o Espírito Santo tava do lado dela, sabe? Escrevendo ali, ajudando ela a escrever a música, porque letras muito profundas mesmo. A CIDADE NO BRASIL E você é a pessoa que eu estava pensando quando eu saquei do grau Não podia de citar... Citar, gente? Misericórdia? Caramba. Não podia de citar... Não podia deixar de citar a Lauren Daigle. Gente, não sei se é assim, Daigle, Douglas, sei lá o que pronunciar, mas é isso aí, tá? Lauren Daigle, gente, o mistério dela é muito lindo, o CD dela adoro. E os covers dela também no YouTube são sensacionais. Super indico ela, tá, gente? Dá uma olhadinha no YouTube pra vocês conhecerem essa cantora. A voz dela, o timbre de voz dela, eu identifico um pouco com o meu, sabe? É uma voz grave, assim, um pouco grossa. A voz dela, você não pode deixar de citar, você não pode deixar de citar. A voz dela, você não pode deixar de citar. Era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês Esse ano foram essas as músicas que me tocaram muito E que ainda tem me tocado, né? Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até o próximo vídeo